Amar Alguém Tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a pauta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora por favor Compreende a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Parabéns pra nós amor, eu passei no jardim e te trouxe essa flor Na pauta de champanhe tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a pauta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora por favor Compreende a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Tem mais uma coisinha, quase eu me esqueci Um cartãozinho lindo, nele eu escrevi Que o meu maior tesouro é seu amor querida Muito obrigado por você existir na minha vida E quando eu for bem velhinho eu vou contar Essa história pros netinhos na sombra de um pomar Bolo de chocolate e suco de laranja bem fresquinho Meu plano é embelecer do seu ladinho Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a pauta dele E fica tudo bem, casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Compreende a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Em Paris Compreende a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris